E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Murder e eu tô aqui com o Stukies E bom galera, se vocês não conhecem Murder, aquele minigame aqui no Coquim que pode ser assassino, inocente ou detetive, ok? Então é um minigame muito legal, eu gosto muito fera, né? E se vocês gostam de Murder no canal, deixa o like, cara, deixa muito, 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 muito like mesmo, sério, de verdade E se inscreve no meu canal que eu tô postando três vídeos por dia, 1h30, 7h da noite e também 9h da noite, ok? Tamo junto, bora pra partida e é nóis! Beleza galera, vai começar aqui mano, a primeira partida de Murder e começou... Eu já sou Murder, tá? Sério? Sérgio Para, não vai não Ah, então se eu não fui, foi tu Mano, eu não sou Murder, cara, eu sou inocente, sou uma pessoa inocente na vida, entendeu meu? Eu sou um cara que é com a lei Não, por que tu tá brigando comigo? Porque você tá me acusando de uma coisa que eu não sou, véi Não, tu é lindo Ah Vai dizer que tu não é isso Nossa, você é lindo, você é um gato, um divo, um gostoso Um gastoso Ah, o cara me matou sendo que eu sou o Murder! Como? Ele é burro! Não, sendo que ele é Murder, ele acertou então Não, ele pensou que eu era o Murder Ah, não creio, véi Pera quem? E é você o Murder, né? Não, não sei se eu não já teria matado Eu sou inocente, babaca, minha arma ali, ó Pegaram já A arma não, a arma dele, quer dizer, tá lá atrás Pegaram já Ah, não creio, mano Quem que é o Murder, véi? Eu não sei, véi O cara não sabe o que tem que matar Nossa, eu fiquei puto agora, mano, juro Vai, vem outra partida aí que eu vou dar joy então, mano Não, não, galera Juro, eu fiquei puto, eu vou entrar em outra Nossa, mano, ficou pistola Nossa, pra que fazer isso, né, cara? É, olha, olha, olha Peraí, dá joy de novo Mesmo mapa, porque agora eu tô putão Mesmo mapa, então, né, mano E galera, mano Eu quero que vocês deixem um like nesse vídeo Porque é Murder Vocês me pedem muito Murder no meu canal, tá ligado? Tipo, é muito, tá ligado, Stux? Tô louco, mas com a HG? Não, mas com a HG, eu não sei Mas a galera pede muito Murder E quando eu posto o YouTube, sei lá, buga Ou a galera não quer mais, não sei Então deixa o like aí, que é muito importante, meu Mano, ô, meu Ô, dois que eu tô achando Não, é, tem que deixar o like, porque é muito importante Mano, ô, Stux, eu queria te fazer uma pergunta, cara Ah, mano, não, tu só é bonito mesmo Você é mó bonito, né? É, eu sei Ô, parabéns, meu Vai, vai começar aqui Daqui a pouco Quem é mais bonito ainda, mano? Quem é mais bonito? Minha namorada Sério? É, tu tem uma namorada? Hum, não sei Ô, louco, mas mandou aquele então, né? É, será que eu estou namorando? Nossa Será isso? Hum, não sei Não, não é ele não, mano Pode ser ela, viu? É que eu não tenho problema nenhum, tá? Não, você tem muito problema, velho Não, não tenho, não Tem muito sim Não, não, não Mano, vamos tomar banho Ih, já estuque, hein, galera Galera, será que eu estou namorando? Olha, não sou, galera Peraí, quem que você... É o Stux, é o Stux Não, eu não falo isso Eu tô esperando todo mundo vir aqui, ó Tomar banho comigo Ah, ninguém quer vir tomar banho comigo Ah, também? Você é fedido? Não, eu vou matar todo mundo agora Duvido que você mata todo mundo Estressei Não me mata, por favor Perdoa Não, agora é na moral, velho Fiquei estressado, mano Para, para, para Sério? Ai Nossa Não se faca, né, mano? Não sei como é que você está namorando Meu Deus, galera Deu tiro muito zika nele, mano Meu Jesus Fala que vale, então Para a próxima partida Você tá puto? Você tá puto? Tenta disfarçar, não Eu acabei de falar contigo Que tu não está namorando, seu safado Estou namorando, sim Boa partida, galera Beleza, galera Vai começar aqui outra partida de murder Cara, vamos que vamos, então Mano, perdemos a primeira Mas ganhamos a segunda Então eu tô feliz Você tá feliz porque tu tá namorando, né, safado? Hum, Suquis Por que você fala que eu estou namorando? Mas eu acho que eu não estou Ah, mano Para de ficar com essa frescura aí Nesse bumbum feioso aí, mano Nesse bumbum rosa aí Sério? Meu bumbum é roxa? Meu bumbum rosa? Pera aí, galera Vamos matar todo mundo aqui Tá ligado, meu? A função? Tá ligado que eu sou teu amigo, né, mano? É zoeira Você acha que eu sou assassino, mano? Eu sou um bosta da vida Não, você não é um bosta da vida, mano Não fala assim Eu sou Tô aqui com o meu amiguinho Oi, amiguinho Mano, eu tô esperando o pessoal me dar scrap Agora, Stokes, invoquei o demônio Ah, não Não vem aqui em mim, não Por favor Me invocar o demônio Eu estou poderoso Não, não faz assim, mano Não faz assim Eu estou forte Não, mano Eu tô aqui, ó Nossa, na moralzinha aqui Tô cozinhando, velho Caramba, sei lá, Stokes Eu tô me sentindo livre Leve, solto e lindo Ai, morri O alme-aranha O alme-aranha me matou, meu Ai, Stokes O alme-aranha me matou Nossa, até o alme-aranha te matando, né, mano? Melhor aqui que na cama, velho Então, galera Bora aqui Bora pra outra partida de Marte Beleza, galera Vai começar aqui, daqui a 8 segundos a partida Mais o Stokes Tá, Pedro, e como ela é? Como ela é? Ela é bonita, igual eu Ah, não sei Nunca se sabe O loiro, não sei, né Não sei Mas aí que tá É uma pergunta Será que eu estou namorando? Eu não sei Eu posso responder? Pode Olha o Teb, então Que eu vou te responder Tá Então fica olhando o Teb Tá olhando o Teb? Meu Deus O que você vai fazer, Stokes? Ele tá matando um por um, galera É o Stokes Sou eu É o Stokes Juro, juro Já era, dedei você, mano Já era, acabou Acabou você Não, é sério Para, por favor Não fala que fui eu Todo mundo já falou, já Sério? Todo mundo já sabe? Olha o chat Todo mundo É o Stokes É o Stokes Ah, mano Não creio Fiquei triste agora Fiquei bolado Ah, você é um babaca Que mata os amiguinhos Eu não mato ninguém, véi Pô, Stokes Pessoal Se você ainda não deixou o like Para, para, para Nossa, que susto Meu Deus Deixa o like Que é muito importante mesmo Mano O seu like é tipo Fundamental nesse vídeo, mano Pedro, juro para ti Que eu quase te matei, véi Eu vi Quem foi que me matou? A Francisca Ah, não Francisca Puta, tira Nossa, eu dei um pulo, véi Foi muito engraçado, véi Meu Deus Bora para a próxima, galera Beleza, galera Vai começar aqui a próxima partida Isso, que você tomou um tiro Mas um tiro que doeu, hein Nossa, eu doeu, mano Nossa, mas, mano Nossa, eu ri muito, véi Você morreu muito feio, véi Juro Você é muito, muito feio Não, eu não sou feio Morri feio Essa é a diferença Ai, mas mato Eu vou te dar uma dica Eu mato alguém Puts Agora eu não falei o que Ok, né Será que você é o assassino? Eu acho que não Porque eu sei que tu é o assassino Não sou Mano, se eu vim de Gunner Tu veio assassino Oxi, Stokes Por que você sempre me acusa? Olha lá, ele vindo Olha lá, olha lá Te falei Te falei, mano Bicho Cadê você, seu babaca? Mano, só vem então Vem aqui Vem aqui, filho de Cuscredo Vem aqui, cadê? Apareça? Não, não Só vem, só vem Que tu vai levar uma voadora Nessa tua cara gorda, mano Eu tô com medo Matando todo mundo, ó Olha lá, olha lá Não tem ninguém ainda não, meu Nossa Para Babaca Se você achar bom, né Não Não, só Matei Nossa, o cara pegou a arma aí Não morreu, não te matou Sabe por que, Stokes? Porque tu é bom, né I'm the king of the murder Não, quem é o The king of the murder Não, eu roubei o título mesmo Ah, tu roubou Assim, na cara dura Sim Igual rouba os seus vídeos Pô, então deveria ser bom Teus vídeos, pelo menos, né Nossa, Stokes Acho que eu vou ganhar mais uma aqui, né Eu acho melhor não Eu acho melhor tu ficar parado Opa Senti tiro É, eu também se tu Eita Cadê, né, velho O cara já fica até meio preocupado, né Tipo, opa Opa Opa, querido Tudo bom Toma Ih, então tu tá matando as pessoas Ah, mano Eu sou de cima Eu vou jogar com muitos aqui, velho Caraca Tá, beleza Opa Opa Beleza Que barulho foi esse, mano Não sei, velho Só sei que eu tô matando todo mundo Enquanto você tá morto Ah, tem ó Que fake Aqui, ó Senhor Pedro Murder É, eu tô ligado Não consigo ver Peraí Não consigo ver, não Eu tô viajando Pô, a faca não vem, mano Ah, é porque tu é ruim, né É que tu é tão fake Que a faca não volta Adeus, amigão Falta levar um cara O Shooks Ah, mano Só falta levar o último cara, né Que não ficou vivo Porque, quer dizer Ficou vivo porque tu é ruim, né Será? Olha o que eu faço com ele, Shooks Ah, não mata, velho Eu acho que ele é teu amiguinho Nossa Doeu, hein Nossa, mano Mano, caraca Shooks, eu sou um assassino, velho Meu Deus, cara Ah, mano Eu matei Tive que matar Senão eu não ia ganhar o jogo, velho Não, mano Meu Deus Não dava, não dava, cara Não dava Então, galera Bora que bora pra próxima Beleza, galera Vai começar aqui a próxima partida de Murder E vamos aqui Vamos então ganhar isso aqui Cara, espero que dê certo Tá ligado Pô, claro Não, é Tipo isso, tá ligado Eu quero que dê certo E tudo mais É nóis Beleza Começou E aí Opa Putz Eu sou um order Tá, beleza Vamos aqui Vamos ganhar isso aqui Só avisando pela segunda vez, tá? Sério? É Tá, beleza Sério, pergunta pra tua namorada Qual é o nome dela Não vou falar Não vou falar Vocês acham que eu tô namorando, velho? Eu acho Você acha isso aqui? Eu acho Eu sou você Tá, peraí Pior que não sou eu Então quem que é isso? Eu não sei O cara não matou ninguém Ó, matou Matou um Quem que é? Quem que é? Ele não tá aqui Não tá aqui Não é ninguém daqui Morri É o Eduardo SP Eu tô com a arma Tem uma arma lá no meio Mas já era Vai levar todo mundo Calma, calma Ele não vai levar não Tem uma arma lá no meio, velho Ah, relaxa, relaxa Aqui está Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa que eu vou manjar Ó, o Kilky Vai, 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 Kilky Vai, Kilky Pegou, pegou Não, não, ele vai vir em mim Ah, não creio Ah, mano Cadê o Kilky? Eu não sei, velho Você morreu, Silks? Não Tô vivaço Putz, velho Tô com medo Cadê a arma, velho? A arma tá aqui A arma tá aqui É ele aqui na frente É o Eduardo Eduardo SP Eduardo? Aqui, ó Eduardo Eduardo, porra Ah, não creio Ah, é Você é muito bom, Silks Tu falou que eu tava tirando Na cara certa Eu falei, Eduardo Mas, galera É o seguinte Vamos terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o seu final Se vocês gostaram Deixa o like Que é muito importante mesmo E, pessoal Se você é novo aqui no canal Cara, se inscreve É muito importante mesmo Tô chegando a 1.400.000 inscritos E o canal do Silks Também tá na descrição E lembrando a vocês Que eu tô postando Três vídeos por dia 11h30, 7h da noite E também 9h da noite, ok? Me segue nas redes sociais Você tá na descrição Twitter, Facebook, Instagram E se abcete no canal Tem o aplicativo do canal Pra Android E deixa um like Pra ter mais murder E dá um tchau, Silks Valeu Tchau Consegui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Me assiste o seu site Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau